Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nesse programa, nós defendemos única e exclusivamente os seus direitos e tratamos de vários direitos que nós temos aqui e que às vezes a gente nem sabe que tem. Mas esse é um programa de utilidade pública feito de perguntas e respostas. Aliás, eu já vou colocar aí no ar, vou pedir para o pessoal da técnica colocar no ar aí na tela os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, e também para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Queria agradecer e quero agradecer muito ao pessoal técnico da TVE pela maneira gentil com que faz, com que esse programa se mantenha no ar via internet. Todos os dias nós estamos aqui, das seis até seis e meia, mais ou menos, para tratar dos seus direitos, dos nossos direitos. Hoje nós vamos tratar de direito comercial. Já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você pode fazer o seguinte, você entra no site da TVE, vai lá e clica onde tiver TVE ao vivo e assiste o programa ao vivo da TVE aonde você estiver. Está bem? Pode ser até no telefone. Tem gente que tem telefone e que entra na internet e assiste o consumidor em pauta. Eu tinha dito para vocês que hoje eu vou tratar de direito comercial. E esse é uma coisa muito importante. Hoje nós vamos tratar de algo extremamente importante, que seja a auditoria de condomínios. E quem vai falar sobre a auditoria de condomínios é o senhor João Batista Custódio Duarte, diretor executivo do Grupo Fortus. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem. Olá, Machado. É uma satisfação estar aqui novamente. Um ameaço de cumprimento a todos os telespectadores. Também meu agradecimento à equipe técnica que tem feito um trabalho maravilhoso nesses tempos de pandemia, propiciado que o programa se mantenha no ar à distância. Que bom. E já está se preparando para dezembro, não é, João? Também já vamos fazer o nosso encontro, aquele normal, não é? O João já está preparadinho, não é? Também sobre o tema de hoje, Machado. Sim. Sobre condomínios, não é? Hoje, somente em Porto Alegre são mais de 14 mil condomínios. E hoje, grande parte da população ou mora e ou trabalha em condomínio. Então, a nossa vida em pequenas sociedades tem cada vez mais aumentado, mas, às vezes, muitas pessoas que estão iniciando esse convívio em condomínios requerem uma adaptação, porque requerem essa necessidade de um bom convívio com as outras pessoas. O João Custódio, então, que é diretor executivo do Grupo Fortos, vai nos responder as perguntas sobre auditoria de condomínios. E a primeira pergunta é de um morador aqui de Porto Alegre mesmo, o senhor Lucas. E ele pergunta o seguinte, se o auditor constatar uma fraude, como, por exemplo, uma nota fiscal adulterada, o que ele deve fazer para explicitar ao condomínio? Olá, senhor Lucas, obrigado pela pergunta. Bom, o relatório da auditoria, ele fala por si só. Os testes que o auditor faz são qualificados o suficiente para evidenciar possíveis indícios de adulteração. Então, o condomínio, após ser apresentado esse relatório e caso, eventualmente, se constate algum indício, algum problema de adulteração, algum outro equívoco, um gasto acima do orçamento aprovado, tudo isso sai no laudo do auditor e o condomínio é apresentado em assembleia para o síndico e demais condôminos. E, a partir daí, em assembleia, o condomínio vai tomar as suas decisões. Se vai ser caso de ser encaminhado para via judicial ou não. Mas o laudo da auditoria externa é um documento fundamental para, no caso de uma decisão por solicitar um eventual registro de responsabilidade judicial, é um documento muito importante. A pergunta é da dona Bruna e ela mora na cidade de Alvorada. Moro num condomínio de 24 apartamentos, onde todos se conhecem. A atual gestão do síndico está bem problemática com reação à prestação de contas, pois várias delas não fecham. Como fazer para ter uma transparência maior do João? Obrigado, senhora Bruna, pela pergunta. Também parabenizo, porque os 24 condôminos se conhecem. Hoje, mesmo um condomínio pequeno, muitas pessoas acabam nem se cumprimentando. Então, bom, em relação à sua pergunta, tendo uma dificuldade de comunicação com o atual síndico, ou o síndico está com dificuldade de fazer essa prestação de contas, ele pode pedir a ajuda da administradora, que vai fazer uma apresentação, pode ser feita na própria administradora ou numa assembleia, fazer esse esclarecimento. Se, ainda assim, após a tentativa de esclarecimento com o síndico, com a administradora, caso ainda os condôminos, de maneira geral, ficarem satisfeitos com as explicações, aí sim seria o caso, dependente, de contratar uma auditoria condominal investigativa para fazer uma análise da prestação de contas e ser apresentado um relatório final. O João, todo condomínio tem que ter uma administradora ou se não tem administradora faz como? Olha, Machado, olha, a grande, assim, não me lembro agora de pronto, assim, de um condomínio que a gente não tenha achado uma administradora, porque caso, ele mesmo vai ter que fazer uma prestação de contas, né? Então, hoje em dia, na correria do dia a dia, é mais difícil isso, ter uma pessoa com disponibilidade de tempo para poder manter essas declarações obrigatórias ou se o condomínio também tem algum empregado, tem que mandar todas as apurações dos fundos de garantia, INSS. Então, de uma forma geral, assim, assim, quase todos os condomínios têm hoje uma administradora. ou também tem uma estrutura interna, ou tem alguns condomínios que têm uma estrutura interna tão grande, temos um cliente que nos contrata com a auditoria preventiva em que eles mesmos realizam de forma própria a administração e a prestação de contas, mas esse condomínio tem uma equipe de 51 empregados, então ele tem uma estrutura que faz essa prestação de contas. O que, certamente, não deve ser o caso desse condomínio que tem 22 moradores apenas, não é? Isso. Então, bom. A pergunta agora é do Matheus, aqui de Porto Alegre, o João. Ele pergunta, o atual síndico do prédio em que moro vem cobrando do condomínio chamadas de ligações via celular com a desculpa que são ligações para resolver problemas do prédio. essa conta tem chegado no valor de R$ 500 mensais sem comprovação. Como os condôminos devem proceder para tirar isso a limpo? E daí, João? Olá, olá, senhor Matheus, obrigado pela pergunta. Bom, eu não sei a quantidade de moradores, o tamanho do condomínio, mas, de uma maneira geral, os síndicos são muito acionados pelos moradores. Eu mesmo também sou síndico onde o prédio já moro e outras pessoas que eu conheço, síndicos que eu tenho relacionamento, a quantidade de demandas é muito grande. Então, nesse caso, a nossa sugestão seria, de repente, como o volume de ligações é grande, o próprio condomínio contratar um plano empresarial com um número e um telefone apenas para essas ligações exclusivas para o condomínio. Então, provavelmente, teria um custo menor e teria um número específico para atendimento das demandas do condomínio. Então, seria uma forma de reduzir a despesa e, ao mesmo tempo, deixar mais claro, mais transparente essa questão da prestação de contas do celular do síndico. Puxa, R$ 500 é um bom dinheiro para quem usa celular, não é? Sim, sim. Temos aqui a pergunta da dona Priscila, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Em meu condomínio, tínhamos uma pessoa responsável pela limpeza do prédio de segunda a sexta-feira. ela tinha a carteira assinada. O novo síndico achou por bem, quando assumiu, fazer uma reunião e colocar em votação a demissão dessa funcionária para a contratação de empresa terceirizada. Porém, além de ter que retirar, tirar dinheiro do fundo de reserva para que o condomínio possuía, que o condomínio possuía, para pagar a indenização da moça, a empresa de limpeza não vem agradando aos condôminos e a despesa não diminuiu tanto assim. Esta questão pode ser resolvida com a contratação de uma auditoria condominal? Obrigado, senhora Priscila, pela pergunta. Uma pergunta um pouco mais elaborada, mais longa, mas certamente pode ser a dúvida de muitas pessoas que moram em condomínio. Primeiramente, parabenizo o síndico, o conselho, os demais moradores por tomarem essa decisão, aparentemente pelo relato da senhora Priscila, de forma colegiada, provavelmente em assembleia. Então, foi uma decisão feita pela maioria. Nessa oportunidade, também, seria recomendável ser votado de onde seriam as despesas para o fundo, para pagar as despesas de rescisão dessa empregada. Então, acho que foi feito isso, por isso, sendo o fundo que não tinha outro recurso para ser utilizado para resolver essa questão. Geralmente, algumas pessoas têm uma ilusão que, quando contratam uma empresa terceirizada, geralmente, vai ter uma redução de custos. Isso, em muitos casos, não é verdade, porque você vai contratar uma empresa que vai contratar uma pessoa que vai pagar todas as despesas laborais obrigatórias, vai colocar o imposto sobre a sua nota fiscal e mais a sua parcela de remuneração pela gestão desse profissional. Então, é importante destacar aqui que nem sempre a terceirização vai ter uma redução de custos. Geralmente, até tem um pequeno acréscimo. A grande vantagem da terceirização, nesse caso, é o custo e o tempo de gestão. Por exemplo, o relato que a profissional não está daqui a pouco que está atendendo o condomínio e não está atendendo as expectativas. Quando você tem uma empresa terceirizada, simplesmente, se solicita a troca desse profissional. E é muito comum isso. Geralmente, o administrador, a empresa, ela faz o rodízio de profissionais e atende a solicitação do condomínio. Agora, se ainda persistir desse contratamento, pode ser solicitado em assembleia ou diretamente ao síndico a possibilidade de contratar uma outra empresa que vai prestar um serviço melhor. Essa é a vantagem de ter uma empresa terceirizada. É mais dinâmico essa mudança. Agora, o cuidado que se deve ter é a verificação mensal se todas as despesas trabalhistas estão sendo pagas. Fundo de garantia, NSS, décimo terceiro, porque se não for, se essa empresa especializada não estiver há um ano com as obrigações laborais obrigatórias, o condomínio pode ser acionado e somente ter que pagar isso. Então, nesse momento, senhora Priscila, não seria um caso ainda de uma contação de uma auditoria condominal. João, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo e você vai fazer o que você está fazendo um pouco aí, tomar um golinho d'água, mas é um intervalo e é bem curto. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o diretor executivo da Fortus e logo, logo, nós já vamos voltar a tratar do assunto que diz respeito ao programa de hoje. Lembrando a vocês que nós estamos sempre respondendo às perguntas que vocês nos mandam e os endereços para as perguntas são esses que estão aí na tela. É o e-mail aqui do nosso programa e também o WhatsApp do Consumidor em Pauta. Vocês podem mandar as perguntas, não precisa ser do dia, pode ser pergunta de qualquer dia e vocês vão ter a resposta logo, logo. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, é só clicar no site da TVE e clicar ali onde diz TVE ao vivo. E daí você assiste o programa ao vivo em qualquer lugar da cidade. Estou perguntando para o João que é da Fortus e a pergunta agora é da dona Luciane aqui de Porto Alegre. E ela diz o seguinte, prédios com gestão de síndicos profissionais podem contratar auditoria condominial? Podem, João? Olá, podem sim. Obrigado pela pergunta, senhora Luciane. Até, na verdade, esse mês ainda fomos contratados para um condomínio onde a administração é feita por uma profissional, uma síndica profissional. E, geralmente, eles enxergam o trabalho da auditoria independente, preventiva, nesse caso, o cliente que nos contratou, como um aliado. Porque, às vezes, eles atendem 15, 20 condomínios e ter uma auditoria condominial preventiva os auxilia na revisão das pastas financeiras e a regularidade de tudo, a garantia de que tudo está sendo feito da maneira correta. Então, sim, é comum, tanto na preventiva, às vezes, o síndico está saindo de uma administração e ele também solicita a contratação da auditoria para fazer um trabalho retroativo, de investigativo, para ver se acha alguma coisa para dar uma garantia que ele está saindo daquele condomínio e teve uma auditoria externa independente que disse que as contas estavam todas de acordo. E, nesse caso, o nosso cliente que nos contratou agora, ele tem administrativo 15 condomínios e a auditoria condominal preventiva está auxiliando e dando mais garantia da qualidade do serviço dele. A pergunta agora é lá da cidade de Passo Fundo. Quem nos manda lá de Passo Fundo é o senhor Joelson. E ele diz o seguinte, o fundo de reserva do condomínio deveria ter mais dinheiro do que realmente tem. Algum problema existe neste caso. é indicada a auditoria condominal para solucioná-lo, João? Olá, senhor Joelson. Obrigado pela pergunta da cidade de Passo Fundo, uma cidade que eu já trabalhei e gosto muito de Passo Fundo. Em primeiro lugar, sempre deve-se buscar a comunicação e diálogo. Tentar com o atual síndico esses esclarecimentos. Por que está vendo o fundo está no valor menor do que o esperado? Se teve alguma retirada extraordinária e aprovada por uma Assembleia que talvez o senhor Joelson não pôde participar. Caso ainda não tenha esse esclarecimento ou o síndico não conseguiu esclarecer, pode também chamar a administradora para auxiliar, para mostrar essa pressão de contas, esse extrato, né, desse fundo de reserva que deveria ter um saldo maior. Agora, se ainda assim persistir dúvidas e esclarecimentos não foram suficientes, os condôminos podem solicitar a contratação de uma auditoria condominal que trará esse assunto a limpo, né, que fará os devidos testes e verificações para ver se todos os recursos que eram para entrar entrar nesse fundo de reserva e se todas as saídas tiveram a devida comprovação e a devida autorização se for o caso. Bom, eu já fui sub-síndico do prédio lá onde eu moro e normalmente ser síndico não é uma coisa muito fácil. Eu não sei como é que o João está se dando lá no condomínio dele, mas realmente não é uma coisa muito fácil. Por exemplo, tem a próxima pergunta que é da dona Cristiane aqui de Esteio e ela diz o seguinte, recém-assumir como síndica e não tenho experiência. Ainda não constatei problemas na contabilidade, mas, para não ter dores de cabeça, futuramente, posso propor aos condôminos a contratação de uma auditoria? Pode, João? Pode, sim. Obrigado pela pergunta, senhora Cristiane. E até sim, parabenizo pela sua preocupação em buscar uma ajuda de um profissional para auxiliar de forma preventiva na prestação de contas e todas as questões relacionadas à questão documental e financeira do condomínio. Porque muitas vezes, Machado, a pessoa assume como síndica por... porque às vezes não tem ninguém que queira assumir, e ela acaba assumindo assim por... Ah, não tem quem assume, eu vou assumir. Então, se a pessoa não tem muito conhecimento, experiência, é importante buscar ajuda. Até porque o síndico tem grandes responsabilidades e pode responder de forma judicial na esfera civil e penal. E muitos desses casos de falhas, de erros que nós observamos, muitas vezes é por desconhecimento. Não é nem porque a pessoa fez algo intencional. Muitas vezes é por simplesmente desconhecimento. Então, é importante, sim, que se busque o auxílio de um profissional para auxiliar, até para ter essa tranquilidade quando ela deixar de ser síndica e não ter nenhum risco de ter algum processo civil ou criminal. O senhor Renato, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, meu condomínio está permanentemente realizando chamadas estas sem ter motivo. Como saber se realmente essas chamadas são necessárias? Tem alguma maneira de saber, João? Tem, sim. Acho que uma delas. Obrigado, senhor Renato, pela pergunta. E agora que a gente está, Machado, num momento de crescimento da inflação em que o poder de compra das pessoas está reduzindo, a gente fica mais sensível ainda a essas chamadas extras, porque o nosso forçamento acaba sendo um pouco pressionado e quando aparecem essas chamadas extras nos deixa, às vezes, nos pega, às vezes, desprevenidos. Então, o primeiro ponto, senhor Renato, o senhor tem participado das assembleias ordinárias e extraordinárias do seu condomínio? Isso é uma coisa muito importante, Machado, porque muitas dessas decisões por chamadas extras são definidas pela maioria dos presentes nas assembleias ordinárias e extraordinárias. Então, aquelas pessoas que acabam não participando, acabam que as prioridades sejam definidas pela maioria dos presentes. Então, o que às vezes, porque às vezes a prioridade de um não é a de outro. por exemplo, famílias que têm filhos pequenos, a reforma do parquinho ou do salão de jogos é mais prioritária do que o salão de festas de quem realmente utiliza mais o salão de festas. tem as pessoas que não têm o hábito de utilizar o salão de festas, mas receber uma chamada extra para fazer uma reforma no salão de festas que ele não utiliza. Então, essa questão das prioridades muda de pessoa para pessoa. Então, o fundamental é a participação nas assembleias para que a pessoa consiga expressar as suas prioridades e que ela consiga eventualmente definir, fazer o seu ponto de vista para prevalecer. Então, agora, a questão é, se no caso que essas decisões chamadas estas estão sendo feitas a revelia do que foi acordado em assembleias, aí sim pode ser o caso de chamar uma auditoria externa independente para que se emita um laudo para que fique constatado essa inconsistência essa falha, esse erro de fazer chamadas estas sem devida a autorização apropriada. Bom, eu tinha mais uma série de perguntas aqui para fazer para o João e perguntas todas importantes porque realmente quase todo mundo mora em condomínio hoje, então, tem muita gente que mora em condomínio, mas nós não temos mais tempo. João, eu gostaria muito de agradecer ao João Custódio que é diretor da Fortus do Grupo Fortus a presença aqui no programa e lembrá-lo que as portas estão sempre abertas venha sempre o que você quiser, João. Muito obrigado, Machado, e vamos guardar essas perguntas para um próximo momento. Muito obrigado. Vamos lá, sim. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui, seis horas da tarde e vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. Até lá.